O Giro Capital dessa noite eu não poderia estar com outra pessoa, nada mais, nada menos que o queridinho de Teresina, não, o queridinho do Estado, Ricardinho, boa noite, Ricardinho. Boa, meu querido, Vitor Cacau, satisfação imensa, mais uma vez aqui junto com você nesse programa maravilhoso, eu tô querendo, já vou logo perguntar, quando é que eu vou voltar lá no TV Capital, hein? Você vai voltar hoje, sabe por quê? Não, mas eu quero estar lá no estúdio, lá no estúdio com vocês. Em breve, em breve, viremos aí com um novo formato do programa Capital Show e com certeza você será o primeiro convidado a ser aí pro nosso palco. Gente, tá todo mundo de prova, hein? Ricardinho, como foi esse estouro, essa mudança aí, eu vou falar, tocar até num pouco fraco, essa mudança de Ricardo Piradinho só pra Ricardinho, assim, foi tão íntimo do público. Eita, rapaz, quando eu fui no programa, inclusive, eu ainda tava com o Piradinho. Piradinho, que não deixa de ser errado, ó. Rapaz, foi uma mudança assim, não posso dizer que foi da noite pro dia. Foi, foi, foi. Ah, sim, nos bastidores não, né? As pessoas que tiveram esse choque, esse impacto, que de repente eu dormi piradinho, acordei ricardinho, postei aquele comunicado que o projeto tava ganhando uma nova forma, mudando de nome e tudo mais. Então as pessoas pensaram, ah, mudou da hora, do dia pra noite. Não foi, já foi uma ideia que vinha sendo trabalhada há um tempo, né? Inclusive, eu demorei um pouquinho pra aceitar, né? Mas, mas eu já acostumei, já tá dando certo. O problema não é que você tem aceitado, o público aceitou. O público aceitou, melhor ainda. Graças a Deus, graças a Deus. E o show continua com a mesma qualidade, hoje em dia até... Tá melhor. Tá melhor a qualidade do show, ou a qualidade que o público tá tendo a aceitação do show. E lógico, que você não pode deixar de acompanhar esse show aqui no programa Capital Show. De piradinho pra ricardinho, mudou só o nome, a loucura do show é a mesma. Vamos acompanhar, gira, 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 gira. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Eu só não escutei Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só veio a minha visão Na nossa alugia, no viciado Na barrigada, no meu rebalado Não cumpweisei Ela me deixa de frumar Quando na torre e quer Mas ela vai cries Depois que estou de ser e grá Eu sou de ser e이었TER Toma, toma, vai porra Toma, toma, vai porra Toma, toma, pra porque Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Olha aí que sucesso, hein? Graças a Deus, tudo certo, mais um show maravilhoso Agradecer demais a galera aqui do Parque Piauí, da Zona Sul Toda a galera que faz o Dom Rafa, que sempre recebe a gente com tanto carinho Inclusive desde a época do Piradini Agora com esse novo projeto, nova banda também, nova formação Recebendo o Ricardinho com muito amor E só tenho a agradecer a todos vocês pelo show incrível mais uma vez E eu quero que você finalize deixando aí Para quem está começando agora Assim como um dia você começou Deixa aí o que você tem a dizer para essas pessoas Para que sonhem, almejem o dia chegar a ter esse sucesso que você está sendo E para quem está acompanhando esse sucesso Deixa aí suas palavras finais É aquela história de sempre Perseverar sempre, nunca desistir E foco no objetivo Você é um artista também, igual eu Na verdade, você sabe que a gente só consegue Lutando muito A gente tropeça, cai Mas com fé em Deus a gente sempre levanta Ricardinho, cara, muito obrigado Sucesso aí para você Eu que agradeço mais E sempre que você quiser A TV Capital está de portas abertas para você E o convite foi feito Vocês estão de prova Eu vou lá no estúdio gravar mais uma vez o programa com vocês, tá bom? Capital Show Eu vou lá no estúdio gravar mais uma vez o programa com vocês, tá bom? Eu vou lá no estúdio gravar mais uma vez o programa com vocês, tá bom? Eu vou lá no estúdio gravar mais uma vez o programa com vocês, tá bom? Tchau, tchau.